Oi, eu sou o Shark do canal Shark Game, mas eu já estou aqui com mais um vídeo para mostrar o tutorial do tubarão martelo. Ele está cortado assim para ser melhor de eu mostrar a montagem. Então, eu vou... esse jogo é o Planet Crazy, eu esqueci de falar. E foi um dos tubarões usados no vídeo passado, do que eu fiz, do Planet Crazy. Então, eu vou... então, bora mostrar o tutorial. Aqui, ó, vem PVP Weapons e pegue um Cutter. Subam três de altura com ele. Do meio dele, você coloca um, dois, três. Um, dois, três. Assim. Depois, vocês peguem aqui, esse daqui, de dois por dois. Não deixe de dois por dois, dos dois lados. Daí, aqui é só colocar o coisa que igual está no negócio. Deixa eu ver que eu me esqueço quando eu vou montar. Tá, daí aqui, ó, coloquem isso daqui. Daí, tem que pegar o Water Properls. Este daqui, ó. Tem que deixar essa parte aqui para trás. Deixa eu ver. Não. É assim para trás. Aqui, vocês deixam Decrease the Power com S e Increase the Power com W. E only the off mode. Daí, depois... Tem esse bloco aqui. Deixa eu colocar o bloco. Desse jeito. Na verdade... Não, tá certo. Daí, vocês veem Ballast Key Blocks. Eu só deixei nos comentários se vocês querem que eu... Eu mostre como faz a skin dele. Do Seaborn. Então, eu coloquei esses Ballast Key Blocks aqui. Eles... Então, eu vou ficar com Sync e Float. Com FR. Deixa eu ver se tem um bloco aqui. Tá, não. Daí, depois... Tá. Depois deles é um... Eu tô esquecendo como que é. Que é difícil lembrar. Ah, tem esse coisa aqui. Depois ele tem mais três. Aqui, ó. Abre aqui. E... Coloca essas partes aqui. Daí, aqui vocês pegam o mesmo Water Propler. Não sei se é assim que fala Propler. Daí, vocês veem aqui, ó. Esse daqui vai ser um negócio pra virar. É... Assim e assim. Daí, é só virar ao contrário. E colocar assim. Feito isso. Ele vai ficar desse jeito aqui. Aqui no meio, vocês vão aqui na luzinha. E peguem a cadeira de controle. Ah, tá. Deixa eu tirar aquilo ali. Coloquem essa cadeira aqui. Daí, vamos colocar mais Water Proplers. Pra fazer a velocidade do tubarão. Senão, ele vai ficar devagar. E ficar devagar não é legal. Aqui, ó. Estes você coloca... De... É... Esse de trás você inverte. E também deixa no coisa. Esse daqui tá certo. É só botar assim. Daí... Agora vocês pegam mais um Ballastic Block. Do tanque. E deixam ele aqui. Desse jeito. Daí, agora vem um Motors. Motor 2. Uma coisinha amarela virada pro... Coisa. Assim. Deixa eu ver como que é aqui. É... Daí vocês apertam aqui, ó. Um Copy. É só clicar ali. Vai ter todas essas coisinhas aqui, ó. É só colocar AD. Speed 4. MaxTort normal. Servo e Toggle. E... O... Angulo 20. Vou fazer direto aqui pra mostrar. Servo e Toggle. Daí tem que colocar de novo. 4. Tá. Agora vocês vêm em Half Blocks. Aqui, ó. E peguem essa metade pequenininha aqui. Coloquem em cima do coisa. Vem Edges 2. Não, Edges 2. Edges 2, não. Edges. Ed... Edges. Acho que é assim que fala. E eu não tenho a menor ideia. Daí... Aqui, ó. Pra segurar vai ter que ter outro Half Blocks. Esse daqui. Depois mais um desse daqui. Daí agora vem PVP Weapons. E pega outro Cutter. Coloca ele aqui. Agora vem em Asas. Deixa eu ver só qual Asa que é. É de 2 de altura? Não, é de 3. Tá, ó. É só colocar aqui. E depois é só inverter aqui embaixo. Não, peraí. Não é. É de 2 mesmo. Desculpa. É Delta Wings. E de 2 por 1. Agora é só inverter aqui. Daí girar. Colocar aqui, ó. E depois girar de novo. Colocar ali em cima. Agora já fizemos a barbatana do tubarão. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É só pegar... Essa daqui. No Edges. O de 2 por 2. E é só por aqui. Coloca esse bloco aqui. Depois esse. Esse e esse. Esse e esse. O Triangle Edge. Triangle Edge. E daí vem com o Half Block. Aqui, ó. No Half Block. Peguem esse Half Edge. Aquele que usou no rabo do tubarão. Coloquem 2 aqui. Ah, desculpem, gente. Não é esse, não. É um maior. É esse daqui, ó. No Half Blocks. Esse daqui. Vocês deixam ele virado pra baixo. Roda ele. E coloca ele aqui. Daí agora é só erguer ele. Eita, peraí. Coloquei errado. Assim, ó. Colocar ele aqui. E ali. E agora eu pego um de... Um Edges desse daqui de... 3 por 3. Dos dois lados é a mesma coisa. Daí vem Half Blocks. E pega o Half Triangle. E coloca ele aqui. E é só girar ele. É bem difícil girar. Aí. Consegui. Tem vezes que é bem difícil de girar ele. Daí é só... Agora é só pegar um de 2 por 2. Um painel... Um... Um painel de asa de 2 por 2. Coloquei ele aqui. E um... Delta Wing. Desse jeito aqui. A nadadeira é igual a nadadeira de cima ali. É só ao contrário. Aqui. Não, peraí. Não, tá certo. E daí a gente pegou o Wing Painel. E coloca aqui também. Tá, ó. Feito isso. O tubarão já está pronto. Olha. Agora... Agora... Vocês vêm na pintura. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Mas aí vocês vêm no negócio de pintura. E nesses números vocês colocam em 100. 100. E 100. E daí vem aqui pra pintar tudo ele. Depois de ter pintado tudo ele. Vocês vêm aqui em Light. E pega esse é o Wing Light. Com ela dá pra fazer o olho do tubarão. Deixa eu colocar ela assim. E assim. Daí é só pegar a cor preta. E pintar o olho. Deles. Ele já vai estar funcionando. Daí você aperta em R. Pra ele subir da água. Sai aqui do tubarão. Daí pra ele descer. É só apertar F. Eu não sei porque não tá aí. Peraí. Ó. Agora ele desceu. Daí assim. Você pode estar jogando igual aquele que eu fiz no vídeo. E daí se esconder na água. E depois dar um susto na outra pessoa. É. Então se gostaram. Deixa o like. Se inscreva no canal. Aperta o sininho. Pra receber todas as notificações. E aí. Ah. E uma dica pra vocês. Ele. Ele vai melhor. Ele vai bem mais rápido. Aqui em cima da água. O tubarão ciborgue. Ele vai chegar às 200 por hora. Pra vocês não precisarem segurar o R. Vocês. Ficam apertando o R. E clicam no chat. E depois vocês não apertam o R de volta. Agora ele só vai ficar aqui em cima. Da água. Tum. Até o próximo vídeo. Tchau!